Os olhos nunca mentem Se eu fizer QNAD, eu vou ganhar do Yorick na side É rei, craque, hein? E o mítico, mano O mítico pode ser uma Gale Force Papo reto Aqui é isso mesmo, na real Ah, mano, eu tô pensando Cara, eu sou muito hater de QNAD Caralho Mas é bom pra caralho, velho Aqui Uh, lindo, né? Deixa eu me abrir, tá? Não sei Não dá pra caralho Você tem slain um inimigo Você não vai se juntar com eles? Vamos fazer isso O moleque é derrubado pra caralho O Yorick achou que ganhava, mas ele não percebeu o que aconteceu, eu acho Eu acho que não vai se juntar com os inimigos O misto faz tudo Behold os horrores dos isles Rampage O que você tem que atacar? 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 As pessoas que atacaram O que você tem que atacar? O que é isso? Moleque, a NAD é muito roubada, papo reto É muito roubada Dá dano pra caralho essa porra no W, cara, é bizarro Fechei, errei, mano Moleque, eu tô gigantesco Agora eu vou fazer Kraken Ai, na moral, velho Vou fazer isso aqui, mano Dente de Nashor? Tá doido? Cara, olha só Se por algum motivo você tá de Kennen top E você cair contra o Yorick Você faz a D É impossível pra ele jogar Tipo, literal, impossível, cara O problema do Kennen AP é porque ele... Você não dá dano no Yorick É muito difícil de mirar nele Cada dos bichinhos dele, tá ligado? Porque é tanto bichinho no chão Que você não consegue irritar o... Você não consegue acertar o Kenny nele, tá ligado? Ah! 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 No chão Ah! 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 Nossa Kaija Ah! Oh! Ah! 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 Eu acabei de chegar para você. Será que é mais sério? Meu Deus, eu me matei. Caralho, o jogo é muito mal, cara. Tá bom, eu estou com o Spartan para testar o limite aqui, porque o jogo está ganhando já. Mas meu Deus, meu jogo não é dela, cara. Nossa senhora, esse é ridículo. Caralho, eu quero matar o picarinho aqui para mim, velho. Agora é o FF mesmo. Mano, eles não vão dar FF. Caralho, que isso. Ele vai vir aqui. Vou tentar dar o ataque para me curar um pouco, para não tomar K para ela, literalmente. Eu não preciso nem dar o Q. Tipo, o meu Q é inútil. Aí, finalmente. Boa. Caralho, carinho e honra, cara. Na moral, ingratos. Ingratidão. Só porque eu não sou coreano, cara. Xenofóbicos. É a mim que vocês pagarão, mortais. É, pior que, sendo bem sincero, eu não... Eu nem estou a fim de botar mensagem de voz, guys. Fico, é só lastro, tá ligado? Se quiser mandar mensagem de voz, 2,50, mano. Vou monetizar legal, ó. Brincadeira. Monetizar a sacanagem. É ruim. Pior que não, cara. Moleque, eu joguei essa metip contra o Rumble. Ele começou de Q, não consegui fazer nada. Morgana a mídia é muito podre mano, a gente só ganhou essa paz com essa porra, Morgana não fala nada Boa! Peguei as stents ainda véi Nossa, que dive clean velho, eu esperei o carinho chegar mais de perto pra eu dar o dano no cara, tá ligado? Ah, mano, também abandonou, cara Meu Deus Ah, mano, esse cara tem essa cara, gente, caralho Ai, clipe aí, clipe legal, essa vai pro Instagram Tô com medo da Beth que tá aqui, sei lá, agora passa número 2 na real Ah, mano, muito horrível que eu perdi, velho Eu vou render que esses mortos caçam em minha casa Quando a escuridão se aproxima, brilhe por aí Pessoal, eu não peguei porque acho que ele tem flex E se eu tivesse lutado, ele é só correr também, tá ligado? Um inimigo foi salvado Você foi salvado o inimigo Pior que esse Rumble é meio podre, mano Já joguei contra Rumble os melhores Um inimigo foi salvado Pra você ter um inimigo Eu tenho o inimigo Um inimigo foi salvado E o inimigo foi salvado Um inimigo foi salvado Nossa, cara, é carinha muito Bruken Tipo, tudo é carinha que eu joguei, hoje com o contra ganhou o jogo Fiquei se tornei minha alma Meu Deus Por que ele não ultou, cara? Por que ele segura o ult, velho? Porra, mata o cara logo Ele mata, ele mata Cara, cadê a tua ult, mano? Mano! Acho que o cara segura muito o ultimate, mano Ele demorou muito pra ir pra cima do Rumble Tipo, ele tinha que ter lutado o Rumble quando ele tava no overhit E combado full, tá ligado? Eu acho que ele matava, mano Eu acho que ele matava, mano Ai ai, viu, legal, mano Pelo menos, mano Não vai dar nada Cara, como é que ele saiu vivo ali, velho? Eu joguei muito mal, cara Meu Deus, que vergonha Caralho, cara Não, pior que o jogo não tá 100% ganho, não, mano Tem que jogar na moral, velho Tava a data que o jogo tava ganho, tudo bem? Meu Deus, cara, o que é isso? O seu time foi destruído Eu sinto a minha glória com a sua pele e o cara Você está selado um inimigo Eu continuo com vida de HP Fazer showzinho e depois período Eu não posso morrer Um inimigo foi selado Você está selado um inimigo 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 Mano! Caralho! Moleque, Velvete é muito broken, cara Caralho! Moleque, que tilt da porra, cara Vai tomar no cu, que é ridículo Mano! Diga, não! Diga, não! O que é nosso sacramento? A Unia, a Cálda! 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 Tive uma cílda agora mano Tchau Meio ignite, cara E o Rumble tem zonas, não daria pra focar ele Vé, que na real eu vou fazer deck dance, mano Depois eu faço essa serial d Tô com 0 armadura, cara Ah, mata aí, vai Alguém me responde porque ninguém tem ink em coreano Cara, eu troquei a linguagem Eu botei linguagem em inglês Daí o LOL não leu os niks em coreano Mas esses niks aqui, ó Essas interrogações, são símbolos coreanos, tá ligado? Só pensar um pouquinho, meu Pitbull É inteligente, cara Ou será que não é muito óbvio? Desculpa, dog Desculpa, cara Desculpa, mano Reconheço, reconheço o erro Não me cancelem Errei, vou melhorar, mano I steal it No No I can't wait An enemy has been slain I offer you Killing Spray Uh Vamos, vamos 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 Ah, isso pode ser Caralho! O Morgana foi bem inteligente, cara. O Emilia ficou muito burra, na real. Cara, eu tô muito fraco. Cara, que bizarro. Por que o jogo ficou assim, mano? Caralho! Tava tipo frio, hein, cara? Mano, que isso disso, mano. Caralho, cara. Caralho, cara. O inimigo tá voado. Caralho, cara. Cara, sempre... Guys, olha só. Sempre quando eu entro numa situação dessas de, tipo, focar Nexus, eu não paro de bater no Nexus, foda-se. Independente, cara. Sempre quando eu fico numa situação dessas, eu lembro do BRTT que ele perdeu um CBLOL porque ele não hitou o Nexus, cara. Literalmente perdeu um CBLOL, cara. Daí, moleque. Depois disso, filho. Ele perdeu pra INTZ, cara. Tchau, tchau.